e não dá estamos só um pedacinho só né conforme estou fazendo aí ó já dá uma preenchida para amanhã né um pouquinho aqui ó ali você tem que socar bem não chega tá seca né vocês podem ver ó tá vendo aí ó ela tem que ir mais ou menos seca no ponto certo para não escorregar assim vamos fazer assim ó tá vendo não precisa muita coisa e aí nós vamos enchendo para lá tá certo vai enchendo bem os buracos lá ó beleza aí amanhã já tá facinho de fazer as o legal que tá tudo firme já beleza que vocês viram né fiz um buraco no chão as batidinhas né para lá entrar bem lá no arame né como vocês podem ver aí ó o cheiro de ferro tem dois três oitavos descendo aqui tipo uma coluna é onde vai ficar firme que eu não vou pôr nada embaixo né vai ficar livre aí a parede dessa forma aí beleza tá meio sequência é um pouquinho de água tem água aí e aí